As obras de 15 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida devem ser retomadas nesta semana. A previsão foi feita pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. As unidades fazem parte de diversas modalidades do programa e correspondem a quase 20% do total de unidades paralisadas. Ainda de acordo com o presidente da Caixa, está descartado o aumento dos juros do financiamento imobiliário para o público em geral.